Olá, amigos do canal Geomaza! Viemos para mais um capítulo da história das religiões. Nós que há muito desejávamos fazer esta história das religiões de forma analítica, de forma crítica, sem tomar posição ou preferência, mas sim contar a história das crenças e os seus valores. Por isto mesmo, tomamos essa postura mais neutra, muito embora, quando necessário for, nos posicionar ao favor ou contra, é óbvio que o faremos. Meus caros, é bastante interessante começarmos, depois de termos feito aquela introdução sobre o que estudaríamos, sobre os valores embutidos neste estudo, é muito importante começarmos, então, para valer. Para isso, eu trouxe um pequeno texto. Esse texto, ele inicia agora o nosso curso, definitivamente, a história das religiões. Vamos a ele? Prestem bastante atenção no título Face a Face com a Morte. Duas histórias reais demonstram como a vida cotidiana pode estar interligada a profundas questões existenciais. A primeira se passou durante a Segunda Guerra Mundial e outra na América Central de nossos dias. Então, através destas duas histórias que começamos a narrar hoje, nós vamos começar a valer a história das religiões. Quando Kim Malt Brum tinha 17 anos, a guerra estourou e ele testemunhou a profanação de importantes valores humanos por parte de uma potência estrangeira invasora. Após um ano, em 1941, Kim foi ser marinheiro, mas no outono de 1944, desembarcou na Dinamarca e entrou num movimento ilegal de resistência contra os nazistas. Alguns meses depois, acabou preso pelos alemães e em abril de 1945, foi condenado a morte e fuzilado. Com o resumo daquilo que aconteceu com o marinheiro Kim Malt Brum, nós, que no próximo episódio analisaremos detalhadamente este fato, iniciamos a valer, como já dissemos, a nossa saborosa e analítica história das religiões. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima! Tchau!